E como é que nós podemos aceder ao nosso website? Há várias formas de se fazer. Uma delas é aceder a wordpress.com e fazer login. E depois aceder à opção o meu website lá em cima, na parte posterior. Superior, aliás. Ou através do vosso perfil, canto superior direito, é uma outra forma. Ou através da opção o meu site, portanto que aparece logo. Ou todas as opções que apareça dashboard, painel, admin, portanto vai ter a administração onde vocês veem toda a informação. A minha preferida, porque não falha, é esta, que é Vocês vão ter que tomar nota do endereço do vosso site. Aquele que eu criei para este curso foi vascomarketingdigital, portanto vascomarketingdigital.wordpress.com E depois à frente vão colocar barra wp-admin, portanto Isto também é tanto para o wordpress.org, também é igual, portanto Vocês também colocam à frente wp-admin e portanto neste caso também é. Portanto, colocam à frente do vosso endereço. No meu caso é vascomarketingdigital.wordpress.com.br wp-admin. Uma coisa que eu vos queria também falar é a importância da aplicação mobile. A aplicação mobile, como podem ver aqui nestas duas imagens, é muito simples de utilizar. Está disponível tanto para Android como também está disponível para iOS e outros sistemas, aliás, e muitos outros sistemas operativos mobile. Por acaso é uma particularidade interessante, portanto não se esqueceram de outros minoritários. E portanto esta é a interface de administração, em que vocês podem fazer login. Algo muito interessante, que eu gosto muito desta aplicação, grátis, é que vocês podem fazer login para wordpress.com, esta versão que estamos a ver neste curso, portanto a versão online grátis. como em simultâneo podem fazer login para wordpress.org no vosso alojamento e gerir tudo de uma aplicação. É fantástica. Vocês podem criar artigos, editar artigos, como podem ver aqui, adicionar fotos, vídeos, páginas, artigos, estatísticas. Portanto, é muito simples de gerir e vocês podem estar em viagem, negócios, fim de semana e publicam conteúdos no vosso site diretamente com a câmera de filmar ou fotografar, escrevem o artigo e publicam. Então, é muito interessante. Eu diria que isto é um ponto muito forte, especialmente porque o mobile está aí e nós juntamos com o computador de todo lado e, portanto, é aquela questão. Se estamos em algum sítio, estamos até num evento, em vez de partilhar a foto e o vídeo no Facebook, não, partilhe-o no vosso website. Se ele estiver integrado com o Facebook, propaga logo os conteúdos e atrai tráfego para o vosso website. Portanto, concluindo agora aqui a nossa checklist. Portanto, em primeiro lugar, criar o site em pt.wordpress.com, é o primeiro passo. Configurar, portanto, seguir aqueles passos. Definir a estrutura do website. Portanto, convém vocês pensarem numa estrutura do website. Já agora, para a estrutura, vocês podem usar a ferramenta que quiserem. Eu gosto muito de utilizar Mind Maps, mapas mentais. Podem usar a aplicação Mind Master ou outra. Existem várias, existem gratuitas também. Ou podem usar o próprio PowerPoint para criar a estrutura do website com botões. Até se costumam utilizar PowerPoint ou Word, a ferramenta que vocês se sentirem confortáveis ou até no próprio papel, começar a desenhar uma estrutura do website. Quando digo estrutura é quais são os menus superiores que vai ter, na parte lateral o se vai ter artigos, formato blog, ou se vai ser formato mais website e o que é que lá vai ter nesse conteúdo. E comecem a tomar nota de ideias de conteúdos que querem. Vão ver que torna-se mais claro criar um website primeiro com uma estrutura. E, portanto, escolham a ferramenta, não há aqui nenhuma obrigatória, escolham a ferramenta que querem ou papel, ou ferramentas de Mind Maps, ou PowerPoint, ou Word, ou outra qualquer ferramenta que se sintam à vontade. Qualquer uma serve para chegar ao resultado. Criem o vosso primeiro posto, o vosso primeiro artigo. Criem também páginas e ordenam, como esta é a questão que vimos, finalmente. Antes de passarmos à parte de perguntas e respostas, gostaria só de mostrar aqui uma coisa. Pronto, quando nós estamos na parte da administração do meu site, vocês tiverem dificuldades nesta questão do endereço, do admin, etc. Portanto, vejam a wordpress.com, fazem login, eu estou com o login feito, e se vocês clicarem aqui no site, vocês podem já não se lembrar qual é o endereço do meu site. Então, clicam aqui, como veem, abriu o meu site. Tenho, eu não tenho quase nada, portanto, estou ao mesmo nível que vocês, portanto, também estou a criar. E, portanto, tenho aqui uma página, serviços, e a página sobre. Como podem ver, isto já vem com os botões de partilha nas redes sociais, já vem instalados, o que é excelente. Opção de pesquisa, também está interessante, os comentários. Já tenho aqui em cima, neste painel, já tenho aqui algumas visitas. E, portanto, vejo o meu website. Se eu voltar ao separador anterior, já agora, para trabalhar no website, convém ter vários separadores abertos. Volto a ter a administração. Quero ir ao painel, clico aqui, e como veem, estou no painel de administração. E, portanto, e no painel de administração? Estávamos a falar das páginas, vou aqui às páginas, e estão aqui as páginas que eu criei. Vou à edição rápida, estão a ver aquela questão da ordem? Podem passar para 1, atualizar, e já definiram a ordem. Querem artigos? Vão aqui aos artigos, e podem também adicionar um novo artigo a partir daqui. Portanto, carrego um novo artigo, coloco um nome, vou aqui, teste, teste, publicar. Não coloquei imagens nem nada. Agora vou a outro separador. Vou fazer atualizar, portanto, o refresh. E já estaria aqui, por acaso não está, porque o meu site está configurado para aparecer uma página na página inicial, mas até posso alterar. Até posso alterar essa informação. Vamos aqui ao painel. Vamos aqui ao painel. Portanto, essa opção apareceu-nos inicialmente, mas reparem que agora foi opções leitura, e nesta parte opções leitura, posso passar para os artigos mais recentes, cá em cima. Portanto, foi opções leitura. E agora vou guardar alterações. Vou agora à página inicial do meu site. E já tenho o teste. Estão a ver? Foi o artigo que eu queria há bocadinho. O meu site agora está a abrir com artigos. Portanto, na administração, para já, nesta fase do curso, o que eu vos pedia que fizessem é que criassem páginas suficientes para preencher esta parte superior do menu, e alteram a ordem. Portanto, aqui em páginas, todas as páginas fazem novo, e depois fazem edição rápida. E podem criar dois ou três artigos de teste para verem o vosso resultado. Qualquer momento, sempre que se sintam perdidos, vêm a wordpress.com, vêm ao meu site e têm aqui o painel. Podem criar artigos daqui diretamente também. É igual, artigos, páginas. Podem ver estatísticas, partilhar, podem mudar o tema ou personalizar. E reparem que o artigo está sempre muito presente. Estão a ver aqui, o novo artigo está sempre no canto superior direito. Portanto, está sempre visível. Tem aqui também novo artigo e aqui novo artigo. Está em três sítios só nesta página. Portanto, querem criar um novo blog, é a partir daqui. Vou projetar de novo a vossa checklist. Estão a vossa lista.